Pessoal, ó, seu Mauro aí, fazendo aí, ó, seu Mauro vai começar a colocar... Agora vamos prender a linha aqui. Conhece demais esse seu Mauro, hein? Cortar o excesso. O adesivo do nosso tá ali, ó, vou ter que trocar o adesivo, logo logo já vou mandar fazer outro adesivo pra estar trazendo e o seu Mauro só enrolando aí, ó. Vai estar testando esse molinete aí logo logo, né seu Mauro? Será que dá pra pegar uns dois tubarão aí? Tá bom. É isso aí né seu Mauro? Top. É isso aí pessoal, molinete, já no jeito, pra pescaria. Dica do seu Mauro, né seu Mauro? É isso aí. É isso aí. Abraço. Arigato. 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 Arigato.